Pessoal, vamos falar sobre a Yasmin. Yasmin, lá do BBB. Vamos saber como vai ficar a vida dela agora que ela saiu do BBB. Qual a frequência que ela vibra na mesa cósmica cigana? A frequência dela tá boa, tá em 9.900 hertz. A cor da áurea dela, a cor verde, olha a cor da proteção, a cor da cura. Olha que energia maravilhosa agora, pessoal. Dá até uma pulguinha atrás da orelha dizendo que vai trazer pra ela um renascimento no trabalho dela. A proteção, ela tá com roubo de energia, viu? Tem alguma coisa espiritual roubando a energia dela. É alguma coisa que mexe na parte da energia do amor. Na família, ela precisa ancorar naquilo que ela quer. Determinar o que ela quer pra família dela. Na prosperidade, a energia do amigo que vai tá ajudando ela nessa prosperidade. Na proteção, a energia do coração. Não é muito coração, ela diz sim pra todo mundo e às vezes ela esquece de dizer sim pra ela. No relacionamento, está chegando a energia do cavaleiro, a energia de Miguel, a energia do guerreiro, as mensagens que estão chegando. Que mensagem que é? Tá trazendo pra ela a energia da lua, da lua cheia, completando ela, né? Então, no relacionamento, gente nova chegando, nos amigos, no relacionamento no trabalho, no relacionamento do amor. Já nas vidas passadas, ela tem alguma coisa pra resolver em outro lugar, porque ela precisa viajar. Tem alguma coisa em outra cidade, em outro país que seja pra ela resolver, tá? Nos amigos, a energia de Deus. Deus está controlando essa energia. Na magia, veja bem, é assim, ela é uma pessoa que tem a energia do jardim, né? A energia do jardim, a energia que equilibra. Tentam até mexer com equilíbrio, mas é um problema emocional, que é o que dá aqui na saúde, inclusive. Ela esquenta muito a cabeça, às vezes fica nervosa, às vezes fica... E isso atrapalha um pouco a saúde dela, né? E ela criando novas parcerias em ambos lugares. E esse foi o que vai acontecer com a Yasmin agora que ela saiu do BBB. E pra você que está assistindo, uma pergunta totalmente gratuita, é só entrar aqui. A minha equipe já deixou o número pra você fazer uma pergunta de áudio pra mim, tá bom?